Deus Pan, Deus da mitologia grega, conhecendo a origem da palavra através do mito de Pan. A origem da palavra pânico é mitológica. Pânico significa o medo que vem de Pan, Deus da mitologia grega. Ele é descrito como uma figura monstruosa e assustadora, representada por uma mistura de bode com homem. O Deus Pan era tão feio que ao nascer, sua própria mãe correu assustada. Sua origem de nascimento é tão incerta quanto o nosso conhecimento da verdadeira causa do pânico. Por ser um Deus primitivo, alguns mitológicos o descrevem como sendo da primeira geração divina. Porém, é mais provável que o seu pai tenha sido Hermes, o mensageiro dos deuses. Não se sabe se sua mãe teria sido Triope, Onus, Penélope ou Almateia, a cabra. Pânico é um Deus que representa a divindade pastoral grega. Vivia confinado nas montanhas da Arcádia, uma das regiões mais primitivas da Grécia. Ele se divertia, aparecendo subitamente na presença de pessoas que passavam por essa região. Causava-lhes reação de medo intenso e de pânico. Os atenienses ergueram um santuário ao Deus Pan, perto da praça pública Ágora. Algumas pessoas tinham medo de frequentar o lugar. Está aí a origem do termo agorafobia, para designar o medo de lugares públicos. A agorafobia é uma das mais frequentes complicações e limitações que o pânico impõe ao indivíduo. Pan era personificação da vida nas cavernas, nas montanhas, nos pastos. Ao interpretarmos os conhecimentos atuais à luz da mitologia, diremos que Pan está ligado à fobia de lugares fechados, cavernas, altos, montanhas e abertos, pastos. O Deus Pan. Conheça o Deus meio humano, meio bode. Ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe para onde ele foi. Todas as histórias que se contam a seu respeito são estranhas e incertas, a começar por seu nascimento. Segundo alguns, o Deus Pan foi resultado da cópula animalesca entre uma mulher e um carneiro. O assaneado ouvino, na verdade, seria um Deus disfarçado. As divindades da época, sabe-se lá porquê, tinham o costume de adotar formas insólitas em suas aventuras amorosas. Outros garantem que sua mãe era uma esposa extraordinariamente infiel, que traiu o marido com mais de cem amantes. O resultado deste assombroso adultério só poderia ser uma criatura de espanto. O menino nasceu com o corpo peludo, chifres na cabeça, rabo, pernas e cascos de bode, para completar tinha nariz adunco e orelhas pontudas. Horrorizada, a mãe correu para longe, deixando o assustador rebento na encosta de um monte. Por acaso, Hermes, o alado, mensageiro dos deuses, estava passando por ali, avistou o insólito bebê e o apanhou nos braços. Reza a lenda que o deus Pan, metade carneiro, metade homem, preferiram viver as grutas e montanhas da Arcádia. Uma região agreste, coberta por matas profundas e virgens, habitada por feras, pastores e gente excêntrica, como a guerreira Atalanta. A elegância e a etiqueta da corte o entediavam. No mato podia fazer o que quisesse. No antigo dialeto da Arcádia, por sinal, Pan significa rústico. Enquanto os outros deuses se envolviam em infinitas intrigas, entremeadas por banquetes de Necta e Ambrósia, as misteriosas iguarias olímpicas, Pan preferia beber leite de cabras selvagens e cochilar à sombra das árvores. Do calor, no meio do dia. A maioria dos deuses gregos era conhecida por sua vaidade e andava sempre em busca do poder e glória. Já Pan era famoso por sua preguiça e só ficava realmente irritado quando alguém o incomodava na hora da sexta. Não que ele passasse o tempo inteiro dormindo. Toda divindade Pan tinha lá suas funções. Era o deus favorito dos pastores, de cujos rebanhos ajudava a cuidar, espantando os bandos de lobos. Também dava pista aos caçadores que perseguiam sua presa nas profundezas dos bosques e guiava de volta a colmeia, as abelhas extraviadas. No resto do tempo, suas ocupações favoritas era tocar flauta e correr atrás das ninfas, as lindas e sinuosas semideusas que viviam nos bosques. Pois além da preguiça, outra característica célebre de Pan era, digamos, seu excesso de ardor. Há quem diga que foi o inventor do prazer solitário, fato pelo qual os antigos gregos e romanos muito o respeitavam. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma